Paz, Deus, tudo bem? Pensa numa imagem ruim. Pois é, é essa do meu celular. Então, vamos lá. Esse hino é um binário composto, então tem a linguagem de ritmo que é um pouquinho diferente. Então, já começa no Ti. Aí, quando a semínima pontuada com a semicolcheia, quando a colcheia pontuada com a semicolcheia está junto, é Tai, Fe, Ti. Então, Ti, Tai, Fe, 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 Ti, Tai. Tá, efe, ti, tá, té, ti, tá. Tá, té, ti, tá. Té, tá, ó. Tá, té, ti, tá, té, tá, teife. Ó, aqui é teife. Teife, tá. Tá, té, ti, tá. Tá, té, ti, tá. Tá, té, ti, tá, té, ti. Tá, teife, tá. Tá, efe, ti, tá, té, ti, tá. Tá, efe, ti, tá. Tá bom? Então, quando tá na primeira parte da colcheia, é... Tá, efe, ti, tá. Tá, efe, ti, tá, efe, ti. Quando tá aqui no meio, é tá, té, efe, tá. Ó, tá, té, efe. O fi tá aqui, ó. Tá, té, efe. Tá. Isso aqui é normal. E quando tá igual aqui, ó, caiu na segunda parte da colcheia. Então, ó, tá, té, ti, tá, té. Tá bom? Caiu na no meio. Ó, se caísse no começo, era tá. Caiu no meio, é té. Caiu isso no final, igual caiu aqui, ó. É ti. Cadê? Onde foi que eu li? Uh, o negócio tem meio aqui. Se vocês acharem isso, vocês me falam, tá? Aham, vai conseguir. Achei. Tife, ó. Tife. Não tem ponto aqui, não. É tife. Ok? Então, ó, se vocês forem fazer a linguagem rítmica dele. Ti, tá, efe, ti, tá, efe, ti, tá, efe, ti, tá. Ti, tá, efe, ti, tá, té, ti, tá. Ti, fi, tá, efe, ti, tá, efe, ti, tá, efe, ti, tá. Ti, tá, efe, ti, tá, efe, ti, tá, té, ti, tá. Tá, te, ti, tá, te, tá. Tatei fita Tatei fita Certo? Acho que deu pra entender bem Deus abençoe